A caixa de entregas de pizzas permaneceu ao lado do corpo da vítima, o entregador de 29 anos, identificado como Hermando Joaquim Arcanjo. Ele foi surpreendido e morto a tiros, na segunda travessa da rua do Açude, na Coab, Cabo de Santo Agostinho. De acordo com a polícia, Hermando estaria se dirigindo a mais uma entrega da noite, quando foi assassinado. Acreditamos que tenha sido para atraí-lo a entrega. Inclusive ele está até com as pizzas ainda na caixinha. Pronto, então viram cinco tiros e ninguém sabe quem foi, nem como foi. Hermando, segundo a polícia, era ex-presidiário. Havia cumprido pena, acusado de assalto e teria ficado recluso no cotel por pelo menos dois anos. E apenas seis meses estava em liberdade, trabalhando em uma pizzaria do Cabo. Casado e pai de seis filhos, de acordo com a família, ele tentava reconstruir a vida. Imagens de câmeras de segurança próximas ao local do crime serão solicitadas pela polícia para ajudar nas investigações. Imagens de câmeras de segurança próximas ao local do crime serão solicitadas pela polícia. Imagens de segurança próximas ao local do crime serão solicitadas pela polícia. Imagens de segurança próximas ao local do crime serão solicitadas pela polícia. Imagens de segurança próximas ao local do crime serão solicitadas pela polícia. Imagens de segurança próximas ao local do crime serão solicitadas pela polícia. Obrigado.